Estamos em Bucareste, a capital da Romênia, uma cidade muito interessante, uma das capitais mais legais que tem aqui na região dos Balcãs. Ao longo desse vídeo a gente quer mostrar o que tem de principal para fazer aqui na cidade e a gente começa o nosso roteiro pela cidade antiga, onde concentra a maioria das atrações. Essa região aqui fazia parte então da corte dos príncipes da Valáquia, como Vlad, o Impalador, o Drácula, entre outros príncipes também por aqui. É muito interessante da gente andar aqui nessa região porque são prédios muito antigos mesmo, várias igrejas, vários barzinhos na parte de baixo. E se tu for andando aqui por essa região tu vai ver que geralmente os prédios na parte térrea são restaurantes ou algumas lojas e na parte de cima às vezes são residenciais e outras são prédios do governo. É uma região bem pequenininha, do lado da universidade e é por isso que tu vai ver bastante movimento aqui nessa região. Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui da cidade antiga. Música Eu poderia começar esse roteiro falando sobre igrejas, palácios e tudo mais, mas não. Eu vou começar por esse restaurante aqui que ele é uma atração turística. É a cervejaria mais antiga de toda a cidade que foi transformada no restaurante. Os valores aqui compensam bastante e fica num lugar privilegiado aqui da região antiga. Bucareste é uma cidade que tu consegue fazer ela praticamente toda a pé. Tudo fica muito perto uma coisa da outra. Só que entre uma atração e outra vai observando, vai olhando os lugares porque a gente vai vendo prédios como esse daqui, muito bonito. Ele não entra exatamente numa lista de atrações para conhecer, mas de qualquer forma, olha como ele é bonito. E andando aqui por toda a Old Town a gente consegue ver que entre uma atração e outra vai ter vários outros prédios também muito interessantes serem observados. Presta atenção nisso. Um dos lugares importantes aqui da Old Town ainda é o Museu Nacional. Aqui dentro ainda também tem uma exposição completamente dedicada aos Correios. Dentro tem então toda a história aqui de Bucareste, mas algumas coisas de todo o país. É um lugar bem interessante de visitar porque aqui a gente vai ver algumas relíquias que só tem por aqui. Não tem espalhado em nenhum outro lugar do país. Nossa próxima atração aqui na cidade antiga é uma basílica ortodoxa em homenagem à natividade de Nossa Senhora. Ela já foi uma das igrejas mais ricas então aqui da cidade, hoje já não é mais. Já foi mosteiro também, também não é mais. Mas é um lugar muito bonito de ser visitado e ainda está muito preservado. Nesse momento, por exemplo, está acontecendo missa, então não vai dar para entrar lá. Mas observa como ela é por fora e como ela está muito bem preservada apesar da idade dela. Todas essas atrações que eu estou falando é praticamente uma do lado da outra, tá? Tipo, uma na esquina, outra na outra. Agora a gente está aqui no Banco Nacional, no Museu do Banco Nacional da Romênia. Aqui dentro a gente consegue ver então a primeira moeda que foi cunhada no país e também as notas de dinheiro que eram de plástico. Tem uma bem pequenininha, inclusive. Dá para visitar lá dentro. Logo aqui atrás de mim já fica a igreja de São Demétrio. É uma igreja muito bonita que foi construída no século XV, mas destruída por um incêndio que teve aqui. Então por isso ela parece tão recente, porque foi nos anos de 1800 que ela foi reconstruída. Lá dentro a gente consegue ver várias imagens de santo com as suas relíquias. Inclusive foi ontem que chegou a relíquia de São Judas Tadeu. É muito bonito de visitar e ver as pessoas praticando a fé. As pinturas dela também são muito bonitas lá dentro. A nossa próxima atração é o Monastério Stravopoleus. Nossa, que nome difícil. É um lugar muito bonito aqui na cidade, que já foi então uma casa de pensão por aqui. Recebia bons montantes de dinheiro e por isso virou um lugar muito próspero e rico. Isso a gente consegue ver então aqui por esse jardim que a gente tem aqui e também dentro da igreja, que não pode fotografar lá dentro, mas é muito bonito. Mas no século seguinte já entrou em decadência, porque teve incêndio, teve terremoto, destruiu muitas coisas aqui. Eles não conseguiram se recuperar então de todos esses desastres que aconteceram. Hoje o que a gente consegue visitar então é esse jardim, onde tem algumas relíquias ainda daquele período, e visitar dentro da igreja. As pinturas não estão muito bem preservadas, é bem escuro lá dentro. Mas é um lugar muito bonito de visitar. E se tu quer saber mais ou menos como é que é lá por dentro, a gente consegue ver já na entrada. Antes da porta tu consegue ver o teto com toda a pintura. É mais ou menos aquilo ali. Muito bonito de ser visitado. Uma das atrações mais importantes que tem aqui em Bucarestes é essa igreja aqui, dedicada a Santo Antônio, a igreja da Anunciação. Era aqui que eram coroados os príncipes da Valáquia. Essa igreja, ela mantém então ainda o aspecto original lá daquela época mesmo, e é uma das poucas que não sofreu com incêndios, com terremotos, com tudo que já aconteceu aqui em Bucarestes. Por dentro ela é muito bonita, tem toda uma decoração no entorno. Hoje ela estava sendo preparada para algum tipo de cerimônia que a gente não sabe o que era. Mas o mais bonito dela mesmo, além do altar em si, é de olhar a cúpula que tem com algumas aberturas. E é claro, a arquitetura do lado de fora, que é diferente dos outros lugares que a gente vê aqui na cidade. Outro lugar muito legal que tem aqui também é a Villa Croce. É uma passagemzinha, uma ruazinha coberta, parece mais uma galeria na verdade, que quando tu entra ali tu vai ver um barzinho do lado do outro. É um lugar muito legal de conhecer porque tu pode escolher o barzinho que tu quer parar, tem algumas lojas também com algumas iguarias locais. Mas o interessante é que se tu observa essa daqui, que é uma das mais bonitas aqui da cidade, tu vai ver que no resto da cidade também vai ter outras passagens como essa daqui. Particularmente eu achei essa aqui a mais bonita. Um outro lugar muito legal de visitar é a Igreja de São Nicolau, ou a Igreja Russa, e também em capela da Universidade, transformada assim a pedido da Universidade. Ela foi construída a pedido então do embaixador da época, que fazia parte da família dos Romanov. Ela é muito bonita por toda a decoração dela, então ela foi trazida de Moscou, feita em madeira e folhada a ouro. Ainda na Old Town fica a praça da Universidade, bem de frente para a Universidade. É aqui que fica a estátua do príncipe Miquel, o Bravo, que governou a Romênia lá nos anos 1600. Foi ele que conseguiu unir na época as três províncias aqui do país. Juntou a Transilvânia, a Valáquia e a Moldávia. Saindo então da cidade antiga de Bucarest, a gente vai para a parte mais nova, digamos assim. Fora dela então fica aqui o Ateneu Romeno, onde é o lar da filarmônica aqui do país. Esse lugar foi construído lá no final dos anos 1880, mais ou menos. Aqui tem uma grande influência francesa e é onde acontecem concertos. Hoje, inclusive, é domingo e vai acontecer um concerto que provavelmente o pessoal vai poder ficar ao ar livre também aproveitando. Se tiver aqui no final de semana, dá uma conferida no calendário. De repente também pode aproveitar. Praticamente todas as atrações aqui de Bucaresti, elas são alcançadas através da Rua Vitória. Essa daqui, que aos finais de semana, ela fecha então e vira uma rua de pedestres. Essa rua aqui é uma das mais antigas da cidade e ela liga então as principais atrações. A gente começa com uma catedral, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. E também, numa outra, um outro extremo, praticamente um outro extremo, a gente já consegue ver o Palácio do Parlamento e também a Praça da União. Na Praça da União é onde ficam as fontes então de águas dançantes, que tem esse show à noite, mas durante o dia tu consegue ver também. E dela também tu consegue ir até o prédio do Parlamento, que só perde em tamanho para o Pentágono. É muito interessante de ver aquele prédio, porque ele é imenso. Tu leva pelo menos uma hora para dar a volta nele e só 30% dele está sendo usado. Continuando por essa rua, a Rua Vitória, então vindo lá da Praça do Parlamento, a gente passa então pela cidade antiga até chegar no nosso próximo ponto que a gente vai visitar agora, uma catedral. E chegamos então na Catedral de São José. Essa daqui que é a igreja católica mais importante e famosa aqui da cidade também. Essa igreja foi construída no final dos anos 1800 e hoje ela abriga a arquidiocese romana da cidade. É interessante lá dentro de observar que ela é dedicada a São José e a Maria também. E para finalizar então o nosso roteiro, caminhando ainda pela Rua Vitória, a gente chega aqui na Praça da Revolução. É uma praça muito importante, onde aqui tem museus e outros prédios históricos também, algumas estátuas representativas de outros líderes que já passaram aqui pela Romênia e também uma estátua que simboliza o fim do comunismo. Bem interessante de observar, se bem que é esquisita, mas enfim, bem interessante de observar. É claro que Bucareste tem outras coisas para fazer, além do que a gente já mostrou aqui nesse vídeo. O nome de todos esses lugares que a gente apresentou aqui estão aqui na descrição. Qualquer dúvida, tu deixa aqui nos comentários. Se tu já esteve aqui também, pode dar mais informações, vai ajudar outras pessoas também. Não esquece de curtir esse vídeo, é muito importante para a gente. E também compartilhar com quem vai viajar contigo. Até o próximo destino!